Olá, seja bem-vindo ao canal Maná de hoje. Eu sou o pastor Luiz Antônio e você está na série Mitologias. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre oportunidades. Uma oportunidade é aquela ocasião quando todas as coisas se tornam favoráveis para nós. Uma oportunidade é aquela ocasião onde tudo se alinha para que aquela coisa que nós estamos desejando aconteça. Então, a oportunidade é alguma coisa que nós precisamos agarrar e agarrar de frente. Essa é a ideia. Inclusive, agarrar a oportunidade de frente é a ideia grega da coisa. Os gregos tinham uma divindade para simbolizar a oportunidade. Era Kairos. Na entrada do Estádio Olímpico, em Olímpia, havia duas estátuas. Uma era em honra a Hermes, que simbolizava os jogos, e outra em honra a Kairos, que representava a oportunidade de vencer. Hermes representando os jogos, Kairos representando a oportunidade. Então, a oportunidade na nossa vida é uma coisa tão extraordinária, tão importante, tão desejável, que os gregos identificavam ela como a noção de um Deus. Kairos, na mitologia grega, ele é descrito como um atleta, e um atleta muito veloz, muito rápido. Ele era um velocista, e ele quase não era percebido quando passava pelas pessoas. Kairos representando a oportunidade, então, essa natureza veloz de Kairos fala da oportunidade que passa rápido. E tem quatro coisas importantes sobre Kairos, que eu falei sobre elas, num vídeo que eu vou deixar aqui na descrição. Pra eu não tomar tempo no vídeo de hoje, assista esse vídeo, você vai gostar. Quatro coisas sobre Kairos. Eu quero destacar hoje aqui, falando sobre oportunidades, quero destacar duas coisas sobre Kairos. Primeira, Kairos só podia ser pego, ele só podia ser capturado, se ele fosse pego por uma cabeleira que lhe caía da testa. Se você olhar pra uma imagem de Kairos, essa imagem que você está vendo aqui, tá vendo que ele não tem cabelo dos lados, nem atrás na cabeça, ele só tem uma cabeleira que lhe cai da testa. E a única maneira de capturar Kairos era pegando ele por essa cabeleira. A mensagem que isso traz pra nós é que a oportunidade que Kairos representava, além dela passar rápido, além dela passar rapidamente, ela só pode ser pega se for encarada de frente. Kairos só poderia ser capturado se fosse encarado de frente, ele deveria ser enfrentado de frente. Então, se você pudesse, segurava na cabeleira dele, então assim a oportunidade chegava pra você. Essa é a ideia grega de Kairos, um momento, um tempo que passa rápido. Kairos não é um tempo cronológico, Kairos é um momento no tempo, onde alguma coisa boa, alguma coisa gostosa acontece pra nós. E essa ideia é usada na teologia como a ideia do tempo oportuno, como o momento de Deus, o tempo em que Deus age na nossa vida. Aquele tempo em que Deus nos dá uma oportunidade boa, favorável, agradável. A segunda coisa importante pra se observar em relação a Kairos, você vai ver o vídeo Quatro Coisas sobre Kairos, você vai ver as outras. Eu vou destacar aqui essas duas. O cabelo de Kairos, que é o único lugar por onde alguém poderia capturá-lo. E a segunda coisa é uma navalha que ele traz na mão. Isso fala que oportunidades podem ser boas, mas também podem ser perigosas. Podem trazer felicidade, mas também pode trazer tristeza, dor, sofrimento. Caso a gente não esteja atento, caso a gente não aproveite a oportunidade com cuidado. Então, Kairos representa aquele momento oportuno, aquele momento em que uma oportunidade se abre pra nós, dentro do tempo cronos. Vou deixar um vídeo aqui também, Kairos e Kronos, a diferença entre os dois, pra você assistir. E entre os romanos era tempos. Tempos dos romanos fazia referência àquele breve momento em que alguma coisa boa, alguma coisa gostosa se torna possível. É a mesma ideia de Kairos na mitologia grega. Então, Kairos não é um tempo que você vai cronometrar, que você vai viver medindo horas pra ele, medindo momentos, segundos. Kairos é um tempo de oportunidade, é um tempo para se fruir. Kairos é um tempo para se sentir, para aproveitar. É um momento, é um tempo de sentimento. Kairos, então, é o tempo subjetivo. É aquele tempo oportuno. Aquele tempo que passa, e depois que passa, a gente não consegue mais pegá-lo. Se você olhar a figura de Kairos, você vai ver que ele não tem cabelos na parte de trás, nem nas laterais. O que significa que quando você fica na lateral dessa oportunidade, ela já está passando. Depois você não consegue mais pegá-la. Porque de onde vem a ideia, que é da mitologia grega, o cabelo de Kairos está na testa. Só se pega encarando de frente, tá bom? Então, não pode perder oportunidade. E na Bíblia, a gente vai encontrar versículos que mostram o tempo de forma subjetiva. Aquele tempo que não é cronológico. Aquele que, às vezes, é uma estação, é uma temporada, é um momento, é uma época, né? Pode se referir também ao clima, tá certo? Aí o que vai aparecer ali é Kairos. E quando for o tempo cronológico, vai aparecer cronos. Vou mostrar para você aqui algumas referências, mostrando a diferença, e assim a gente encerra o vídeo. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 10, Guardais dias e meses e tempos e anos. Tempos aí é Kairos. Na versão do rei Jaime, vai aparecer a expressão seasons, que é temporada, é um período de tempo. Então, aí nessa referência, nós temos um tempo subjetivo, não é um tempo cronológico. Em Efésios 5 e 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, também aí vai aparecer Kairos e não cronos. E em Atos 14 e 28, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Então, esse tempo que eles ficaram ali com os discípulos, é um tempo cronológico. Então, o que aparece aí é Kronos. Então, a gente percebe a ocorrência das duas palavras. Quando você assistir o vídeo que está aqui na descrição, Kairos ou Kronos, você vai entender melhor o conceito. Então, é isso por hoje. Se você está gostando da nossa série Mitologias, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Eu vou gostar muito de ter você como inscrito e como inscrita aqui do nosso canal. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, deixe um like, deixe um comentário. Isso vai ajudar bastante o nosso canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.